Olá, meu povo belíssimo! Hoje tem lançamento aqui no meu canal, que não é bem um lançamento, é um pré-lançamento, ou seja, eu vim comentar com vocês o que vai ser lançado agora no ciclo 12 ou na campanha 12 da Avon, né? Muita gente vinha reclamando que a Avon tava parada, tava hibernando, só que esse ano já está revolucionando, todos os meses tem lançamento na perfumaria Avon e dessa vez no ciclo 12, né? Tá cheio de coisinhas bacanas que estão chegando, só que eu vim em específico falar de um produto, que é um irmãozinho na realidade, né? Já que a linha Little Black Dress vai ganhar um irmão, dessa vez vem o Little Black Dress Party, ou seja, um perfume que vem com uma cara o quê? Mais noturna, um perfume que vem com uma proposta festa. Então, né? Muita gente reclamou, falou, algumas amaram o Little Black Dress e outras nem tanto, reclamavam por conta da fixação do produto. Só que, gente, o Little Black Dress, ele vinha com uma intenção de ser um perfume diurno, um perfume assim, tranquilo, que você passa, vai trabalhar, vai na feira, vai no supermercado, um perfume mais minimalista. Agora o seu irmãozinho, né? O Little Black Dress Party, vem com a proposta noite, uma coisa mais quente, mais noturna, festa, como diz o nome do perfume traduzido, né? Vestidinho preto para festas. Então, será que ele vem com essa proposta? Mas lembrando que vocês, lógico e evidente, não vão comprar perfumes às cegas. Quando já estiver disponível na campanha 12, cheguem com as suas revendedoras, suas amigas que vendem Avon e peçam aquela amostra para experimentar, tá bom, gente? Para não ocorrer o mesmo que aconteceu com o Little Black Dress, que muita gente comprou e depois estava xingando o perfume, né? Porque pele é pele. A pele do seu vizinho pode ser diferente da sua e vice-versa, não é verdade? Então, vamos lá, que agora eu vou comentar as notas desse perfume em primeiríssima mão aqui no YouTube, no meu canal. Vou disponibilizar graças ao meu amigo maravilhoso, Airon, que vende Avon e é top das galáxias, me passou toda essa listinha, tudo o que será, que tem a ver com esse novo lançamento, o Little Black Dress Party. Lembrando que na campanha 12 também vem o Exclusive in Black, que futuramente falarei sobre ele aqui no canal, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos descobrir as notas que possuem esse novo lançamento para a campanha ou ciclo 12 da Avon. Vamos lá? Então, vamos lá. As notas de saída do Little Black Dress Party. São frambuesa, ameixa e notas cítricas. As notas de coração são rosa vermelha, tem lírio do vale e tem jasmin. E as notas de fundo tem sândalo, almíscar, âmbar, fava tonka e tem baunilha. Olha isso, gente, vem com uma pegada mais adocicada, uma coisa mais, né, um floral doce. Vem fava tonka, vem baunilha, vem uma explosão doce com aquele lado floral que a Avon sempre aposta nos perfumes florais mais adocicados. E vem nessa proposta, não saiu de cena, continua apostando nos florais adocicados. Então é isso, gente. Pré-lançamento aqui no meu canal do novo Little Black Dress Party. Chegando a campanha 12, em suas mãos peçam para experimentar e não comprar no escuro. Porque comprar as cegas é complicado. A gente pode comprar, de repente, não gostar, falar mal do perfume. E isso não é legal, não é verdade? Comprem com a certeza de que é um perfume bom para você. E quando eu receber o meu frasco, eu farei aqui aquela resenha mais caprichada, mais detalhada do que eu achei sobre o perfume. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.